Notas proêmias da audiodescrição. Música, variante, grupo, capitu. O clipe é composto por três dançarinas. Uma delas é negra e as outras são brancas. A mulher negra é robusta, com cabelos curtos, loiros e crespos, sobrancelhas grossas, olhos grandes, nariz largo e lábios grossos. Está com blusa preta curta com ombro nu e gargantilha com búzios. Tem tatuagens no peito e dança durante a música, segurando uma lâmpada acesa em cada mão. A outra tem cabelos castanhos crespos na altura dos ombros, sobrancelhas grossas, nariz largo e lábios grossos. Está com blusa preta curta e de mangas curtas. Dança durante a música com uma grande cruz luminosa nas mãos. A última tem cabelos castanhos crespos na altura dos ombros, sobrancelhas grossas, olhos levemente puxados, nariz reto e lábios finos. Está com blusa preta curta sem alças e dança com uma grande cruz luminosa nas mãos. Projeto 0052-2022 Realização projeto realizado pela Sociedade Civil com recursos oriundos da política de fomento à cultura municipal. Incentivo, Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Cultura, Prefeitura, Belo Horizonte. Fundo Municipal de Cultura, Edital, Multilinguagens. Em letras brancas, grandes e estilizadas, Capitou. Sequência de cenas com as mulheres vistas de perto dançando. Se é pra fazer, então vamo lá, vamo envolver e bora juntar. Não vai se perder nessa de garra, dá sua mão aí, tem que circular. Te segura aí, me sinto rá, fiz um trem aí, meu corpo fechar. Eu não ando só, vai chegar pra lá. Que viagem, não, tem uma cerveja aí. Tem uma variante no ar, eu tô variando. Sim, tá? Tem uma variante no ar, eu tô variando. As três mulheres dançam bem juntas, balançando o corpo e girando os braços com as luzes nas mãos. Há luzes desfocadas ao fundo. Sequência rápida com cada uma das mulheres dançando e girando as luzes nas mãos, girando a cabeça. Ao fundo, há fileiras de luzes irregulares e desfocadas. Vistas da cintura para cima, as três caminham lado a lado. Ao fundo, há luzes amareladas e pessoas desfocadas. A de cabelos curtos passa as lâmpadas pelos braços, dançando. Dona do meu destino, eu sou meu próprio hino. Sem medo e sem amarras, faço minha voz ecoar. Dona do meu destino, dona do meu destino. Dona do meu destino, dona do meu destino. Vistas de perto e lado a lado, elas se movimentam lentamente com luzes desfocadas ao fundo. O rosto da de cabelos curtos é visto de perto. Ela move-se lentamente. Há outro rosto dela menor e transparente e sobreposto. As três dançam juntas lentamente, girando as luzes. Sequência rápida, com cada uma delas dançando e girando as luzes. Ao fundo, há fileiras de luzes brancas, irregulares e desfocadas. Sob fileiras de luzes desfocadas, vistas da cintura para cima, elas param enfileiradas, com a de cabelos curtos ao centro. Realização Política de Fomento à Cultura Municipal. Incentivo, Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Prefeitura de Belo Horizonte.